Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer o nosso manequim pet de macaco, esse aqui, a gente vai estar fazendo roupinhas de macaco, né, aqui no nosso canal, nos próximos vídeos, então, a gente já fez o manequim para estar expondo, já que a gente não tem o bebê de quatro patas macaquinho, né, foi pedido pra gente, né, o molde, esses moldes que vocês estão vendo, essas roupinhas que vocês estão vendo, são roupas que foram para a nossa bebezinha, né, a bebê da nossa amiga Laura, então, ela pediu pra gente e a gente desenvolveu essas peças ali, e gostamos da ideia de desenvolver roupas para macacos, macaco prego, sagui, a gente gostou da ideia e a gente fez uma pesquisa e viu que tem bastante pet assim, né, então, a gente vai começar a fazer roupinhas para eles também, então, a gente vai, precisa do manequim, para expor essas roupinhas, né, precisa do manequim, então, a gente vai estar fazendo o manequim, hoje aqui com vocês, esse manequim aqui, a cara não ficou muito boa, né, a cara dos nossos manequins não ficou muito boa, mas o corpinho deles, eu posso garantir que está na medida, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, então, mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho o meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá, vamos lá fazer o nosso macaquinho, então, gente, vem comigo, vamos lá, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, vamos fazer o nosso manequim macaco, né, então, eu recebi um pedido de roupas para macaco, né, A Laura pediu, e pediu para mim desenvolver um molde, me passou as medidas da Júlia, né, que é a bebezinha dela, e eu desenvolvi os três moldes para ela, e ela amou, vestiu tudo, até está me devendo a foto, né, Laura? Estou doida para ver a Júlia vestida, então, a gente vai começar a trabalhar também com roupas de macaco, então, a gente precisa do manequim, né, vocês, minhas alunas, vão ser pioneira no mercado, porque é um mercado que ainda é carente, né, O pessoal ainda não fornece roupa, você pode ir na internet procurar roupa para macaco, você não vai achar, né, o pessoal ainda não fornece, então, você será pioneira no mercado E se a gente vai trabalhar com roupa de macaco, a gente já elaborou uma tabela, a gente fez um estudo na anatomia do macaco, tudo certinho, a gente elaborou uma tabela E se a gente vai trabalhar com roupa de macaco, a gente precisa do manequim, né, então, eu vim aqui para fazer o manequim As minhas alunas dos grupos pagos, né, dos grupos pagos mensais, que é o Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira e o Temático, estão afoita por esse manequim Porque eu já disponibilizei as três modelagens lá, as três modelinhos, três modelinhos que eu fiz para a Júlia, eu disponibilizei para elas Então, elas precisam de um manequim para estar colocando as roupinhas que elas forem fazer, né Tem até alunas que já tem cliente esperando, né Então, vamos fazer o manequim, tá bom? Então, vamos lá A gente vai precisar de olhinhos, tá, gente? O rostinho do manequim eu vou deixar por conta de vocês, porque eu sou horrível para fazer rosto de manequim De boneco, de manequim, eu sou horrível para fazer esse tipo de coisa, né O corpo, tudo, eu faço tudo certinho, mas o rosto, Jesus O meu primeiro macaco parece que caiu de uma árvore, né Ou deu, ou acabou dando um AVC no coitado, né Como a Dalva diz, caiu da árvore A Brunela disse que deu um AVC Então, a gente vai precisar de olhinhos assim O olhinho assim você consegue comprar no lugar onde vende coisa para artesanato Você também pode usar, caso você não ache o olhinho, um botãozinho assim, ó Né, esse botão assim, ó, tá E se não tiver nenhum nem outro, pode usar o botãozinho Rita Que é esse nosso botãozinho Rita aqui, tá E, ou se não, comprar aquele olhinho de vidro, né Mas é como eu disse, fica a critério de vocês Vocês vão ter que ver onde é que coloca, como que coloca, tá Então, isso aqui vocês vão usar, tá Eu vim correndinha aqui fazer esse manequim para vocês Não deu tempo nem de fazer minhas unhas, né Então, não reparem, minha unha está toda vim correndo aqui Para fazer para vocês E os moldes, né Então, a gente está usando o plush, tá Plush Clarinho, né, marronzinho claro E o carneirinho preto, tá, gente O primeiro que eu fiz, eu fiz com pele, pele sintética Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês Eu fiz com esse tecido aqui, ó É uma pele sintética, né Ó Fiz com esse tecido aqui Primeiro que eu fiz, tá O que caiu da árvore, tá bom Então, só que esse aqui que a gente vai fazer A gente vai fazer com carneirinho, tá A gente vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá Esse molde aqui é o molde da bochecha, né Duas vezes dobrado aqui, aqui cortado, né Esse aqui é a da sola do pé Duas vezes Esse aqui é o do olho Uma vez dobrado aqui, cortado aqui Eu fiz um negocinho redondo assim Que é para fazer o narizinho, tá Depois a gente vai fazer um fuchico e vai fazer o narizinho A orelha duas vezes no marrom e duas vezes no carneirinho, tá O rabo uma vez, tá As pernas quatro vezes Os bracinhos quatro vezes O corpo duas vezes Aqui a parte da frente da cabeça duas vezes A nuca você vai cortar duas vezes, tá Carneirinho, tá Então, esse aqui no carneirinho Esse aqui no plush, claro Você vai precisar de manta acrílica, tá Aqui uma medida para vocês Qualquer uma sacola dessas de mercado Então, eu vou precisar mais ou menos De uma sacola dessa bem cheia aqui, tá Vai sobrar um pouquinho, tá bom Uma sacola dessa de mercado Vocês que gostam de saber quantos quilos vai Quanto que vai de fibra, disso e aquilo Então, uma sacola dessa aqui Vai encher o nosso manequim e vai sobrar Tá bom Então, é isso que a gente vai precisar Para fazer o nosso manequim do macaco Vamos lá fazer a nossa peça, então É complicadinho, é chatinho Mas fica lindo, tá Tirando o rosto que eu não sei fazer Tá bom, gente Bora lá, então Vem comigo Você vai precisar também de uma agulha, tá Uma agulha de mão Se você puder e tiver agulha de boneca, tá Eu gosto de bonecar de vez em quando Porque eu tenho minhas meninas aqui Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer algumas coisas para elas Então, de vez em quando eu faço algumas bonecas para elas Mas eu acabei perdendo a minha agulha de boneca Então, eu estou só com agulha normal mesmo Mas eu me machuco tudo para fazer Então, esse tipo de serviço aqui precisa da agulha de boneca, tá Hoje a gente vai usar uma agulha normal Mas eu falo para vocês Se vocês puderem comprar uma agulha de boneca Não é caro Vocês comprem, tá bom? Vamos começar com as nossas peças pequenas Começar com as nossas orelhas, tá? Aqui Marrom e preto Vamos passar uma costura aqui juntando, tá? Vamos juntar as duas Vira Costura de segurança aqui Reserva Mesma coisa com a outra, tá? Vamos começar com a outra, tá? Ficou assim Reserva Vamos pegar a nossa parte do olho Vamos fechar essa pence aqui Ficou assim Ficou assim Vamos pegar a parte da bochecha aqui Vamos fechar as pence também As pence é essa parte aqui, tá? A gente está fechando, ó Tá? Ó Ficou assim Ficou assim Vamos colocar aqui, ó Uma na outra aqui Pence com pence aqui, ó Pence com pence aqui, ó As duas juntas, tá? Essa parte aqui é da bochecha, tá? E essa parte aqui é do olho Então, a gente vai pegar essa pence aqui E colocar essa pence aqui, ó Tamo colocando no direito, tá vendo? Isso aqui no direito Aqui, ó As duas partes A gente vai colocar aqui Ok Ok Essa aqui, aqui, tá? Costura com costura, tudo certinho E vamos pregar aqui Assim O que a gente fez? Aqui é a costura A gente fez isso aqui, tá? A gente pegou E pregou aqui Ok? Aqui a gente vai Passar uma costura de segurança aqui Tá? Uma costura de segurança aqui Até aqui Vamos deixar esse buraquinho aqui Porque aqui a gente vai colocar Manta acrílica, tá? A gente vai Pôr um pouco de manta acrílica Colocou a manta acrílica A gente vem pra cá E fecha aqui, tá? Sempre fazendo os contornos, tá? A gente sempre cuidando dos contornos, tá? Ficou assim Tá? Agora aqui A nossa cabeça Parte da frente da cabeça Parte da frente da cabeça Nós vamos passar uma costura aqui E aqui, tá? Ok? Vamos lá E aí Então, passamos uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui, ok? Juntando a nossa peça. Ficou assim, ó. Ok? Agora, a gente vai pregar essa parte aqui, ó, tá? Vai pregar essa parte aqui. Vamos achar um meio aqui. É aqui o nosso meio. Achar o meio da nossa boca aqui também. Aqui é o nosso meio. Aqui na costura é o nosso meio. Aqui, a parte menor aqui é a parte do olho. É essa parte aqui que vai ficar no olho. E a parte maior aqui é a parte da boca. Tem que ficar aqui. Então, vamos meio com meio aqui. Vou colocar um alfinete. Meio com meio aqui. Vou colocar um alfinete também. E agora, a gente vai vir pregando. Começa de um lado e vai para o outro, tá? Para não dar erro. Começa de um lado e vai para o outro. Respeitando toda a curvatura do molde, da peça, tá, gente? Senão, não vai dar certo. E daí, vocês vão vir reclamar. Tá? Toda a curvatura tem que respeitar. Essa é a parte mais chatinha desse macaco. E aí, vocês vão vir reclamar. Fica o alfinete aqui. Mais seguro aqui, para você saber que aqui é o meio. Foi até aqui. Tira fora. Um lado, a gente já fez. Agora, vamos fazer o outro lado. Respeitando as curvaturas, pessoal. Pelo amor de Deus. Para o molde dar certo, vocês têm que respeitar as curvaturas do molde. Senão, não dá certo. E daí, vocês vêm reclamar que não fechou. Não dá, né? E aí, vocês vêm reclamar. E aí, vocês vêm reclamar. A ciência não precisa querer fazer na corrida, faz devagar, que vai dar certo. Olha só. Dá certinho. É só ter paciência, ok? Pode ter paciência. Não precisa fazer na corrida. Agora, vamos pegar essa parte aqui, tá? Que é o topo da cabeça. Como vocês estão vendo, eu tenho uma marcação aqui dizendo que aqui é a orelha, né? Então, a gente faz um pique aqui, pra gente saber que aqui é a nossa orelha, tá? Ou depois você pega o molde, coloca ali, fica mais fácil. E aqui, ó... Gente, não repara minha unha, não deu tempo de fazer. Eu vim correndo fazer esse molde aqui pra vocês, tá? Fiz o molde antes de madrugada e já vim hoje pra fazer o vídeo, já quero postar hoje mesmo pras meninas. Pra vocês, né? Então, aqui a gente vai passar uma costura. Aqui por tudo. E aqui é onde vai a orelha. Então, você anote bem aonde vai a orelha, né? Então, vamos passar uma costura aqui, tá? Vamos ver se esse macacinho vai ficar melhor do que o primeiro que eu fiz. Então, ó. Passamos a nossa costura. Vamos ver aonde vai a nossa orelha. Vamos pegar o nosso molde de novo. Vamos colocar o nosso molde aqui e ver aonde vai a nossa orelha. Aqui, ó. Ok? Então, a gente quer que a nossa orelha, depois de pronta, ela saia pra cá. Ela fique assim, ó. Ok? Então, a gente vai colocar aqui com... Que depois, essa parte vai vir aqui e ela vai ficar assim, ok? Então, a gente vai colocar aqui, tá? Agora, vamos alfinetar a orelha aqui. Pra ficar na mesma altura, né? Então, a parte clara vem pra fora aqui, tá? E vamos pregar a nossa orelha aqui. Dá uma costura de segurança aqui na nossa orelha. Se você quiser dar uma dobradinha na orelha, você pode também. Também vai ficar bom. Eu não vou dobrar, vou deixar assim mesmo. A medida do macaco prego, geralmente, o adulto é de 49, 45 a 50 centímetros. Ele pesa mais ou menos 5 quilos, tá? Então, o tamanho maior, o macaco adulto, o tamanho maior é o nosso tamanho 5 da nossa tabela de roupa pra macaco, tá? Aí, os sagui, quando eles já são adultos, eles pesam até 500 gramas. O sagui é mais pequenininho. Então, pro sagui da nossa tabela de macaco, você vai ter que usar o tamanho 0 a 1, tá? Do 0 a 1, é o máximo, tá? Então, a orelhinha ficou assim, ok? Agora, a gente vai juntar essa peça com o nosso rosto. Mas, antes, nós vamos passar uma costura aqui em cima, ó. Já montamos o rosto aqui. A gente vai aqui, ó. Tá quadrado aqui. A gente vai juntar aqui, passar uma costura aqui, tá? Pra gente juntar ali no nosso rosto. Ó. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui. Aqui é o meio. Aqui é o meio. Costura com costura aqui. A gente vai colocar um alfinete pra prender. Porque a gente... E vamos vir pregando até aqui, ó. Até aqui, tá? Bora lá, então. Respeitando a curvatura, tá, gente? Tá. Acerta bem aqui. É só respeitar a curvatura que dá certinho, tá, gente? Pronto. Agora, a gente vira. Cabeça do nosso macaco tá pronto. Até que esse ficou bonitinho. Agora, vamos encher esse aqui. Vamos colocar manta acrílica. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. A orelha ficou meio torta aqui ainda, né, gente? Com tudo o cuidado que a gente teve. E a orelha ainda ficou meio torta, mas não faz mal. Olha só como que ficou. Essa é a nossa cabeça do macaco. Depois aqui a gente vai colocar o olho, né? O narizinho aqui e a boquinha aqui. Eu acho que eu vou deixar sem olho. Melhor não estragar o manequim. Tá bom, gente? Então, a cabeça a gente já fez. Agora, vamos para o corpinho. Corpinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar as pence, tá? As pence aqui de cima e aqui de baixo, tá bom? Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Pense fechada Antes da gente Fazer aqui Antes da gente Costurar aqui A gente vai fazer o rabinho Porque a gente vai precisar do rabinho agora Então a gente vai Preparar o rabinho Que a gente já vai precisar do rabinho Então o rabinho É esse molde aqui Você vai dobrar aqui E só passar uma costura aqui Rabinho não tem segredo Passada a costura Você vai virar o rabinho Virado Eu não coloco Eu não coloco nada no rabo Deixo sem Mas se você quiser colocar Alguma coisa Uma manta acrílica Também dá A gente vai colocar esse rabo aqui Vai colocar aqui Já Então O nosso molde aqui Ele está assim Ele está assim Aonde que é as costas Aqui é a barriga Aqui é a barriga Aqui é as nossas costas Então o nosso rabinho Ele tem que ir aqui Tá Ele tem que ir aqui Você mede bem aqui Ele vai ter que ir aqui Mais ou menos Então você coloca O teu rabinho aqui Tá Não fiz medida Não fiz Coloca teu rabinho Aqui mais ou menos Aqui pra baixo Aqui só Ver certinho Onde que é O bumbum Né Tá Tá Colocando o rabinho Já vamos dar Uma costura De segurança Aqui pra entender O rabinho ali Pronto Preso o rabinho ali Agora a gente vai Fazer o nosso corpo Aqui ó Costura com costura Aqui embaixo Tá Coloca um alfinete Costura com costura Aqui em cima Coloca um alfinete E vamos passar Uma costura De fora a fora Tá Vamos só deixar Aqui em cima Pra gente tá Virando a nossa peça Ok Bora lá então Respeitando toda A curvatura Tá Gente Sempre Respeita A curvatura Do molde Pra dar certo Tá Tira o alfinete Aqui Agora a gente Vira Essa peça E vamos encher Ela também Vou colocar Manta acrílica Manta acrílica Obrigado. Obrigado. Quase dando formato, tá? Aqui, se você quiser já costurar, aqui você já pode pegar a agulha e costurar aqui, né? Mas a gente vai deixar ali pra depois a gente fazer tudo de uma vez só, ok? Então, corpo, rabo, ok? Agora vamos fazer as mãozinhas, né? Aí tem as mãozinhas, gente. O que que eu fiz com as mãozinhas? Esse molde da mãozinha não tem, mas você tem, pode pegar o molde da orelhinha e cortar quatro vezes no marrom, tá? Pra pôr aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui as mãozinhas. Como que eu vou fazer? Ó, vou colocar aqui a parte grossa. Essa parte aqui é a parte do ombro e aqui é a parte da mãozinha, né? Então, eu vou pegar essa parte aqui da orelhinha que eu cortei e vou pregar aqui, ok? Mesma coisa eu vou fazer com a outra parte. Mesma coisa aqui, tá? E agora eu vou pegar um braço no outro, assim. Aqui. Só uma costura em tudo, tá? Respeitando a curvatura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mesma coisa com o outro Vamos lá. Aqui. A gente vai... Abre um buraco desse lado e desse lado também, tá? Espelhado, tá? E vamos virar as nossas mãozinhas. Antes disso, a gente vai fazer pique, tá? Não esqueçam de fazer pique. Eu já ia esquecendo aqui. Principalmente aqui, onde tem as curvas. Agora, podemos virar. Agora, vamos colocar manta acrílica. Depois, se você quiser fazer dedinhos aqui, também dá. Tem um molde que eu tava desenvolvendo, que é bem mais realista, né? Com os braços mais finos, pernas também. Mas dá um pouco mais de trabalho pra fazer. Então, como eu disse, eu quis trazer aqui rapidinho pra vocês. Pessoal do grupo, eu quero ver muito manequim de macaco com roupinhas de macaco. Um braço pronto, vamos para o outro. Um braço pronto, vamos para o outro. Um braço pronto, vamos lá. Um braço pronto, vamos lá. Os bracinhos estão prontos. Depois, a gente vai fechar aqui, tá? Então, agora, vamos para as perninhas. Perninhas, perninhas, avesso com avesso, direito com direito. E vamos... Respeitando a curvatura, tá? Vamos pregar aqui, só deixar o solado sem pregar, tá? Respeita a curvatura. Fazer pique, principalmente aqui, onde tem as dobrinhas. E virar. E virar. Mesma coisa com o outro. Quase acabando de montar, de fazer as peças. Depois, é só montar o manequim. Respeita a curvatura. Tem que trazer o vídeo aqui, vou deixar os aqui para vocês, né? O pessoal tá me cobrando. Tô atolada de serviço. modelagem ali, que já tá vendida e eu ainda não fiz... E eu ainda não fiz a grade. Vestido da minha. As roupas gaúcha, que eu tenho que terminar a grade. O pessoal tá esperando. Mas daí vem... A Laura estava esperando a roupa de macaco, já fazia o quê? Uns dois, três meses, né, Laura? Paciente. Viramos. Já tava esperando essa roupa já uns dois, três meses, a Laura. Assim. Agora, vamos pegar o nosso solado. Solado. Aqui. Essa parte aqui é a parte da frente, não precisa nem dizer, né? E aqui é o calcanhar. Então, a gente vai pegar, achar o meio, tá? Fazer um pique. E vai... Eu não devia ter virado. E vai colocar aqui, ó. Pique, costura. E vamos pregar até chegar aqui perto, tá? Aqui a gente deixa para a gente virar a nossa peça, ok? Então, bora lá. A gente já vai começar por aqui, né? Vamos colocar um alfinete aqui no meio. Fizemos o pique. Então, aqui é o nosso meio. A gente coloca o alfinete para não sair dali. E aqui a gente começa a pregar, tá? Aqui. Vocês viram que eu virei a peça de volta, né? Eu não... Eu não deveria ter desvirado. Então, vocês já sabem, né? É bom desvirar para ver se está tudo pregadinho certinho, né? Mas... Então, aqui a gente está pregando o solado do nosso... Do pé do nosso macaco. E agora sim a gente vira. Deixamos ali o calcanhar ali aberto para a gente... Ó, para a gente poder depois estar fechando. Aqui a gente vai colocar para dentro também. E meio aqui, meio aqui. Colocamos um alfinete, porque aqui é o nosso meio. E aqui a gente começa a pregar. Não é uma peça muito difícil de fazer, não, né, gente? Onde parecia ser tão difícil? Aqui a gente vira a nossa peça de volta. Ok? Agora a gente vai encher por aqui, onde a gente... Colocou, deixou ali. A gente vai encher o nosso... Nossas pernas. Aqui no solado, se você quiser colocar um papelão para ele ficar de pé, ele fica de pé, tá? O segredo é respeitar as curvaturas na costura, tá, gente? O segredo é esse. Quem faz boneca sabe, né? O segredo é esse. Aqui a gente já coloca aquela parte pra dentro aqui, que depois a gente vem com a costura aqui pra finalizar, tá? Ó, tá? Enchemos, colocamos pra dentro aqui, depois a gente vem com a costura invisível aqui e já fica pronto a nossa perna. Ok? Vamos encher a outra. Ó. 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 Colocar pra dentro aqui. E os pezinhos, as perninhas estão prontas. Ok? Aqui, como eu disse, vai uma bolsa de mercado dessa de fibra, ó. E sobra isso aqui, tá? Uma bolsa de mercado de fibra. Tamanho 3, tá? Então, tá aqui. Agora, a gente vai juntar essas peças aqui, ó. As mãozinhas, as perninhas, a cabeça, o corpinho, tá? Você quer o narizinho, depois a gente vai usar. Tá aqui. Agora, a gente vai juntar essa peça. Agora, a gente vai precisar da nossa agulha de mão. Olha o tamanho da minha. Ai, meu sonho de consumo agora era uma agulha... Uma agulha de boneca, né? Vamos colocar a linha. Se você tiver aquela linha... Mais forte, essa minha aqui, ela é boa. Ela é uma linha bem grossa, né? Mas quanto mais grossa, melhor. Tem umas linhas já preparadas pra fazer boneca, tá, gente? Gente, eu não sei o nome, mas tem umas linhas... Então, é só vocês perguntarem ali, tá? Tá? Aqui, a gente vai fechar esses buracos que ficou aqui, tá? Com uma costura invisível, né? Costurar na mão, acho que todas vocês sabem. Aqui, fechamos um, agora vamos fechar o outro. Fechamos os dois, agora vamos fechar aqui o nosso solinho aqui. E aí Só a linha fechada, outra... As duas solinhas fechadas, os bracinhos fechados. Vamos pegar... A nossa... A nossa cabeça aqui também. Fazendo um fuxico aqui, tá? Tá? Fizemos o fuxico. E vamos fechar aqui o corpo. Esse buraquinho aqui que ficou, tá? Tá? Tudo fechado. Agora, a gente vai juntar as nossas peças, tá? Vamos começar com as pernas e os braços. Vamos colocar o nosso corpo assim, tá? Começar com as pernas e os braços. Aqui vai os nossos braços, né? E aqui as nossas pernas. Ok? Então, vamos colocar a linha na agulha e vamos começar, ó. Aqui os nossos braços. E aqui as nossas pernas. A gente já mede certinho, como que quer. Se você quiser colocar um botãozinho. Os botões aqui nos braços, nas pernas, né? Vai ficar assim. Ok? A gente vai colocar... Mede ele sentado pra depois ele ficar sentado, tá bom? Então, já voltamos. Vou só colocar a linha na agulha e já voltamos pra fazer isso. Fazer juntar as nossas peças aqui, ok? Então, tá aqui... Nossa linha já na agulha. Bem a parte chata agora. A parte que eu me furo tudo, tá? Então, aqui a gente quer o nosso braço. Então, a gente vai pegar a agulha aqui. Prender bem essa linha aqui. Prendemos bem no braço. E agora a gente vem aqui e faz a medição aqui, tá? Aqui. Opa! Vem aqui, bracinho. Por isso que é bom ter a agulha de boneca. Aqui a gente já colocava a agulha de boneca. Aqui a gente, com a agulha da boneca, a gente já prende os dois braços, né? Mas a gente não tem. Então, aqui a gente vai vir com a agulha e passar pro outro lado. Aqui vocês tem que se cuidar pra não se machucar, tá, gente? Ok? Eu vou prender um a um, porque como eu disse, eu não tenho agulha de boneca. Então, pra ficar bem firme, eu vou primeiro prender um, depois o outro, tá? E venho fazendo... É isso aqui que vai dar um movimento nos braços, tá? Cuida pra não se machucar. Esse aqui vai fazer os bracinhos se movimentarem. Se você tem aquela linha forte, você passa umas duas vezes e já tá bom. Ok? Então, esse braço aqui a gente já prendeu. Agora, vamos prender o outro. Vem aqui. E vai passar pra cá. Vai sair aqui, do lado do outro braço. E vamos sair de novo aqui. Aqui a gente vem pra dentro aqui do braço. Passa a agulha pra cá. Se você tem a agulha de boneca, você faz os dois braços numa vez só. Cuida pra não perder essa agulha aqui dentro, porque se perder, ferrou. Se você tem a agulha de boneca, você faz esse processo aqui com os dois braços rapidinho. É o estoque, como diz o meu filho. E vamos sair aqui pra cima, ó. Vamos sair aqui pro pescoço. Ok? Já damos um nó aqui. Arrematamos aqui. Pronto. Pronto. Nossos braços estão pregados. Agora, vamos pregar a nossa, nossas pernas. Porque as nossas pernas, nós temos que ter um cuidado, porque a gente quer que ele sente. Ele sente, ele sente, fique de pé. Então, ele tem que ficar na mesma altura, tá? Eu vou virar aqui pra mim, que eu não vou conseguir fazer virada aí pra vocês. Eu vou virar aqui pra vocês. E com a perna, a gente faz a mesma coisa, segura bem aqui e vem aqui. Vê se ele vai ficar sentado certinho, se ele vai se segurar sentado, se as pernas estão da mesma altura. E prega aqui. Coloca aqui do lado. E sai do outro lado. Cuida pra não furar a mão. E continua. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Que sai aqui pra baixo, tá? E dá um arremate. Ó, uma perna já tá pregada. Ó, volta a colocar a outra. Agora, vamos pregar a outra. Tem que tá na mesma altura dessa outra aqui, tá? Pra dar certo. Então, vamos... Mesma altura da outra. Vamos lá. Saímos aqui embaixo do lado da outra. Tá? É boneca, né, gente? Boneca. Pra vocês que gostam de fazer boneca... Tem uma menina aqui no YouTube que ela é fera. Ela é fera. Eu já fiz algumas bonecas dela. Amo os moldes dela. Então, ela dá curso também, né? Eu, se eu fosse me aventurar nesse ramo de bonecas... Com certeza eu ia fazer um curso com ela. Que é a Valéria Gentil. Ela é maravilhosa, gente. Ela é show de bola. Ela tem Facebook. Ela tem... Canal aqui. Valéria Gentil. É só vocês procurarem. Vocês vão ver. Ela tem muito, muito... Muito talento. Ela é uma pessoa. E ela como pessoa... Eu não conheço ela pessoalmente, né? Não tenho nenhum... Nunca conversei com ela, mas... Eu já assisti algumas lives dela. Como eu falei pra vocês, eu tenho as minhas meninas. Então, eu gosto de sempre estar fazendo alguma coisinha pra elas. Tem... Sempre tô inventando alguma coisinha. Então, eu achei a Valéria Gentil. No YouTube, uma vez que eu fui tentar fazer uma boneca pra minhas meninas. E eu amei os moldes dela. Inclusive, esse macaco aqui, o corpo, a base, assim... Eu peguei dica dos moldes dela pra fazer, tá? Então, se você gosta de fazer boneca... Então, aqui a gente sai aqui embaixo, como a gente fez com a outra. Então, como eu tava falando, se vocês gostam de fazer boneca, né? Então, procure aí. YouTube da Valéria Gentil. Bonecando com Valéria Gentil. É o nome do canal e do Face dela. De certeza vocês vão amar. Então, olha aqui, gente. O corpinho tá pronto, ó. As perninhas... Elas são articuladas, né? Ó. Os bracinhos também. Ok? E daqui. O rabinho. Agora, vamos colocar a cabeça. Eu já fiz o rosto aqui, né? Como eu disse, eu não sou boa de rosto. Peguei aquele circulozinho que eu tinha feito, fiz um fuchico, coloquei o nariz, colei o olhinho e passei uma linha aqui, ó. Daqui até aqui, né? De uma forçada pra fazer a boca. Aí, ficou assim, tá? Só isso que eu fiz. Agora, a gente vai pregar o nosso pescoço aqui, tá? O nosso pescoço, ele não é articulado, tá? O nosso pescoço, ele não tem como fazer articulado. Então... Mas, a Valéria é gentil, ela ensina. Ela tem umas técnicas lá bem legais pra fazer boneca articulada. Então? Vamos lá, tá? Então, aqui a gente vai colocar... O nosso pescoço. A gente vai costurando, né? Se você quiser colocar a cabecinha meia torta, vocês coloquem. Então, a gente vai só passando a costura aqui, tá? Passando a costura e juntando com o corpo até ele ficar bem firme, tá? Tá? Tchau, tchau. É só ir pegando o corpo e a cabeça, passar a costura no corpo, junta com a cabeça ao redor, e ele vai firmando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto